Jogia a luzinha para a frente Juma, juma, juma Mas fica bom Mas fica bom Mas fica mais conspira todo mundo carote Todo mundo carote E o Cidade do Camarote Vira pro Camarote Vira pro Camarote Vira pro Flamengo Vira pro Camarote Dá uma galeria Dá uma galeria Dá uma galeria Dá uma galeria A CIDADE NO BRASIL MÚSICA